Você pode não me conhecer pessoalmente, ou podia estar com muita saudade de mim. Eu sei que segui bonita, mas a verdade é que com você aqui eu faço muito mais sentido. Ao chegar você vai entender, ou lembrar, que mais do que um lugar eu sou uma fase da vida. Pode ser curta ou longa, com altos e baixos, naturalmente, mas única, com certeza. Ah, a gente não pode esquecer o que nos uniu de novo, a ciência e a saúde pública. Ou será que a gente ia viver esse momento hoje sem a vacina? Mas chega de conversa. Pode vir, esperei muito por esse encontro.